Música Você é de lá, lá do sertão, lá do selado Do lado inteiro, do lado da prática do roçar Eu quase não saio, quase não tem medo Você é de lá, que não consigo ficar na cidade sem viver contrário Você é de lá, que acerta por isso mesmo Não gosto de mim, mas não sei conversar em torcer Eu quase não falo, quase que não sinto nada Eu quase não sei, mas não sei se você tem Eu já te amo 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 Você é de lá, com o sertão Amém. Nunca na cidade se viveu. Amém. Amém. Amém.